Gente, voltei pra parte 21 da rotina, e a Sofia ainda está aqui no hospital, o Cláudio acabou de chegar e a doutora veio aqui ver. Então, amor, o que foi que aconteceu com a Sofia? Ah, amor, foi só uma torção no pé, ela caiu do patinho, mas já está melhor. Então, Sofia, como está se sentindo? Ah, estou me sentindo ótima, quero tomar até o sorvetinho. Ah, sim. E você, Luana, como está se sentindo? Então, doutora, eu estou com muita dor nas costas, eu acho que é essa cadeira, né, porque ela não é própria pra adultos, ela é bem pequenininha, eu acho que é essa cadeira, minha costa está doendo muito. Olha, Luana, você vai me acompanhar pra gente ir lá na minha sala, pra ver se os bebês estão bem, porque essa dor nas costas, como está na reta final, já entrou nos 9 meses, não é normal. Vamos comigo? Vamos sim. Então, você fica com a Sofia, Cláudio? Claro, fico sim. Papai, os bebês vão nascer? Eu não sei, filha, sua mamãe vai fazer ali uma revisão e a doutora volta pra falar com a gente qualquer coisa, né, doutora? Sim. Filha, eu volto já, tá? Mamãe, te amo. Eu também te amo, mamãe. Vamos, então, na minha sala. Vamos sim. Então, Luana, vamos dar uma olhadinha nesses bebês lindões? Vamos sim, doutora. Deixa eu passar aqui um pouquinho do gel. Ai, bem gelado, né, sim. Deixa, vamos ver. Então, Luana, parece que os bebês querem nascer, viu? Sério, doutora? Sim, eles já estão encaixados e provavelmente vai nascer hoje mesmo ou amanhã. Mas, mas não tá no tempo ainda, mas faltam poucos dias. Infelizmente, o que a gente pode fazer é te colocar no soro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu olho pra ver se não tá dilatado. Pode tirar aqui a máscara pra facilitar o trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, seu olho tá bem dilatado. A gente vai te colocar no soro. Vou te dar uma injeção. Pega a injeção, por favor, pra mim. Claro, doutora. Aqui. Obrigada. É, a gente vai te dar uma injeção e eu vou te colocar aqui no soro. Eu vou avisar pro seu marido. Mas, eu acho que eu não tenho muito o que fazer, tá, Luana? Tá bom, doutora. Seja o que Deus quiser. É, tá tudo bem, então. Pode deitar aí. Eu vou te pôr no soro. E vou avisar para o Claudio. Ok. Oi, gente. Voltei. Oi, doutora. Então, cadê a Luana? Peraí, deixa eu dar esse sorvete aqui pra Sofia. Ah, você lembrou assim, Sofia. Lembrei que você queria um sorvetinho. Então, Claudio, a Luana não está muito bem. Meu Deus, o que aconteceu com ela? Onde ela tá? Eu quero ver ela agora. Ela está na cama, deitada. Porque os bebês vão nascer. Mas sim, a mamãe já vai ter os bebês? Sim. Ela tá com muita dor nas costas. E o que eu posso fazer é dar uma injeção. Eu já dei, coloquei ela no soro. Mas eu não posso interromper. Infelizmente, vai nascer alguns dias antes, mas vai nascer. Hoje ou amanhã. Nossa, eu tenho que ir ver ela. Papai, eu também quero. Não me deixa aqui. Não me deixa aqui. Ó, tem uma cama lá perto. Vocês podem ir e ficar lá, então. Tá bom, eu quero ir e ficar lá, então. Deixa eu tomar o meu sorvetinho. Então, vamos, vamos. Pega as suas... Aqui, Sofia. Pega. Se você precisar se apoiar pra levantar. Tá bom, vamos. É que está Luana, no momento ela está sedada, mas está tudo bem. É só pra gente tentar aguardar mais algumas horas o bebê no fornil. Meu Deus, ela não vai responder não. Ela está sedada no momento. Daqui uma meia hora ela já vai estar bem novamente. E aí ela volta a falar com vocês. Mamãe, mamãe, eu te amo, mamãe. Então, Sofia. Temos essa cama. Aqui ao lado, ó. Você vai ficar aqui. Ela vai ficar te acompanhando. Sim, qualquer coisa pode me avisar. Você vai ficar aqui enquanto sua mãe está aqui. Claro que vocês vão embora daqui a pouco, porque você já está liberada. Eu não vou sair daqui sem a minha mamãe. Daqui a pouco você já está liberada. Você vai pra casa. O Cláudio vai trazer as coisas do bebê. E você, Sofia, vai ir pra casa e vai ficar com alguém da sua família. Não, eu não quero ficar em casa. Vai ter que ficar. Aqui você não vai poder ficar, meu amor. Mas vai ficar tudo bem. Tá? Então tá. Papai, eu quero ficar aqui junto com a mamãe. Filha, infelizmente você não pode. Eu vou te deixar com a vizinha. A gente vai buscar as coisas do bebê e você vai ficar com a vizinha. Não acredito nisso. Então, pelo menos chama a Laura pra ficar comigo. Tá? Eu chamo sim. Chama a Laura. Se a mãe dela puder, eu chamo também. Então vamos, que eu vou buscar as coisas dos seus irmãos. A mala da maternidade. Também a roupa pra sua mãe. Tá? Então vamos. Eu não acredito que eu não vou poder ver ele. Se você vai poder, filha. No outro dia a gente já vai estar em casa. Tá bom? Eu prometo. Tá bom. Tá? É... Então vamos. Eu não quero que a mamãe sofra por minha causa. Claro, filha. Vamos sim. Eu só vou falar com a médica e a gente vai. Tá? Não fica assim chorando. Não, papai. Então eu vou levar a Sofia em casa e vou buscar a mala dos bebês e volto. Pronto. Tudo certo. Eu vou ficar aqui de olho nela. Qualquer coisa eu ligo pra você. Ok. Obrigada. Gente, então como vocês viram, os bebês vão nascer. E agora eu vou buscar a mala, né? Com as coisinhas das crianças e as roupas da Luana. E volto daqui a pouco para o hospital. Já chegamos em casa. Tô tentando aqui arrumar essa mala. Coloquei algumas coisas aqui. Vou ver se tá tudo. É... A Luana já tinha colocado algumas coisas. A vizinha tá aqui já. Ela veio fazer uma janta para as meninas. E a Laura também já tá aqui. Junto com a Sofia. Sim, minha melhor amiga já tá aqui pra cuidar de mim. Sim, amiga. Eu vou cuidar de você. Então deixa eu ver se eu consigo arrumar essa mala aqui, gente. Bem rapidinho. A Luana tinha colocado algumas coisas. Tô tirando aqui pra arrumar direitinho. Ela sempre quis levar esses brinquedinhos. Pra quando as crianças nascer, ela dá. Então vou colocar aqui. Vou levar essas camisolas pra ela usar quando ela for tomar banho. É... Chupeta. Vou levar algumas. Roupão. Vou levar essa mamadeira. E vou levar outra. Mais chupeta. Vou levar bastante chupeta. Porque, né? Nunca se sabe. Fralda. Perfuminho. Deixa eu pegar aqui os perfuminhos. A gente comprou esse neutro que não tem cheiro. O cheiro é bem fraquinho. Pra não dar alergia nos bebês. E acho que só, gente. Prontinho, gente. Já consegui arrumar a mala. E agora vou tomar um banho bem rapidinho. Nem vai dar pra comer nada. Porque a Luana tá precisando. Porque a Luana tá precisando das coisas, né? Pra ela tomar banho, se trocar. Então deixa eu escovar os dentes. Ah, vou levar também a escova dela. Ainda bem que a vizinha veio ficar com a Sofia e com a Laura. Já tomei meu banho. Deixa eu pegar aqui a escova da Luana pra levar. E vou levar a minha também, que eu não sei quando é que eu volto aqui. Se é hoje ou amanhã. Deixa eu procurar aqui que a minha acabou de cair. E eu vou encontrar vocês daqui a pouco lá no hospital, gente. Agora a Sofia tá aqui com a Laura. Elas vão tomar banho, comer alguma coisa. E depois vocês vão encontrar lá no hospital. Então eu vou indo levar essa mala aqui pra ela. Daqui a pouco a gente se encontra lá pra saber como é que estão os bebês. Voltamos aqui e os bebês já vão nascer. A doutora já tá aqui. Anestesia. Aqui, doutora. O coração dela tá ok. Retiro aqui o banquinho. Gente, ela tá desacordada, tá? Prontinho. Tesoura. Aqui, doutora. Bisturi. Tá perdendo aqui os batimentos cardíacos. Tá muito acelerado. Calma, calma. Corta, corta. Ah, meu Deus. Gente, tá muito complicado aqui. Vamos encerrar essa rotina por aqui. É hora aí por a Luana. E no próximo episódio a gente vai dizer se ela está bem ou não. Então não se preocupe, tá, gente? No próximo episódio amanhã vocês vão saber se os bebês já nasceram, o que aconteceu com a Luana. Tchau e até amanhã, gente. No próximo episódio, beijinho. Tchau. 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 Tchau.